Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto a marca, que o sol queimou Disse que tava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me cansei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou-me embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por seu pão e sua casa, foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai aonde o vento quer Me enganei quando eu dizia, tenho uma mulher E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E fazia um dia bonito, quando ela chegou Talvez você se sinta só, nesse mundo de ilusão Tantos lugares pra sair, aventuras por aí E a solidão em seu coração Amor também me sinto só Perdido em meio a multidão Saio com outras por aqui Só pra me divertir E a solidão em meu coração Sei que você está sozinha Como eu também estou Te esperando em nossa cama Pra amar e acabar Com a solidão nos corações Não suporto mais Ficar longe de você Nos bares bebendo por aqui Vou tentando me iludir Não consigo te esquecer Encontrei uma solução Pra de novo ser feliz Volte logo a nossa cama Pra queimar a solidão Com o fogo da paixão Sei que você está sozinha Como eu também Como eu também estou Encontrei uma solução Encontrei uma solução Essa noite eu acordei chamando por você A solidão dormiu comigo A solidão dormiu comigo E me fez sofrer Saio a te procurar Saio a te procurar Pela madrugada Feito louco Feito louco Feito louco Eu grito seu nome Aos quatro ventos Sei que esse meu grito O vento vai levar E onde estiver Você vai escutar O meu coração Chamando por você Eu pedi Eu pedi aos quatro ventos Pra me ajudar O meu coração Eu quero te entregar Repleto de amor, carinho e solidão Quero ser de novo O dono do teu amor Se errei Me perdoe por favor A minha vida agora Tá em suas mãos Essa noite eu acordei chamando por você A solidão dormiu comigo E me fez sofrer Saio a te procurar Pela madrugada E outra vez sozinho Eu volto pra casa Com saudade A pontos de enlouquecer Ei, ei Não estou suportando Tanto sofrimento Feito louco Eu grito seu nome Aos quatro ventos Sei que esse meu grito O vento vai levar E onde estiver Você vai escutar O meu coração Chamando por você Eu pedi aos quatro ventos Pra me ajudar O meu coração Eu quero lhe entregar Repleto de amor, carinho e solidão Quero ser de novo Quero ser de novo O dono do teu amor Se eu errei Me perdoe por favor A minha vida agora Tá em suas mãos Em sua mão Eu tô em sua mão Amanhã Eu vou te procurar Eu vou te procurar Quero arrancar a solidão que está em mim Eu te amei e sempre vou te amar Com você amor, minha vida é um paraíso Mas as horas não passam E a noite parece não ter fim Volta logo pra casa Sem você amor, eu não consigo dormir Com você, minha estrada é colorida Sem você, tá sem rumo a minha vida Com você, descobrir que amar é viver Sem você, não encontro uma saída Então volta pra minha vida Amanhã eu vou te procurar Quero arrancar a solidão que está em mim Eu te amei e sempre vou te amar Com você amor, minha vida é um paraíso Mas as horas não passam E a noite parece não ter fim Volta logo pra casa Sem você amor, minha vida é um paraíso Sem você amor, eu não consigo dormir Com você, minha estrada é colorida Sem você, minha estrada é um paraíso Sem você, minha estrada é um paraíso Com você, minha estrada é colorida Sem você, não tem rumo a minha vida Com você, descobrir que amar é viver Sem você, não encontro uma saída Volta pra minha vida Quero te levar pra uma ilha Esquecer do meu mundo e viver pra você Vou te entregar minha vida Beijar sua boca e te amar pra valer Sonho, tem você todo dia acordando ao meu lado E me dando carinho Vem, se entregar ao desejo E matar a saudade daquele jeitinho Eu tô tão sozinho pensando em você Em nossos momentos de amor e prazer Tu é minha vida, minha doce paixão Contigo ao meu lado, não tem solidão Te quero comigo, me traz teu calor Já não posso mais viver sem o teu amor Sofrendo e chorando nas garras da solidão Vem me amar E assim alegra o meu triste coração Estou tão sozinho pensando em você Estou tão sozinho pensando em você Em nossos momentos de amor e prazer Tu és minha vida, minha doce paixão Contigo ao meu lado, não tem solidão Te quero comigo, me traz teu calor Já não posso mais viver sem o teu amor Sofrendo e chorando nas garras da solidão Vem me amar E assim alegra o meu triste coração Triste coração Meu triste coração Triste coração Meu triste coração E assim alegra o meu triste coração E assim alegra o meu triste coração Aquela mulher que ali vai passando Foi meu grande amor Aquela bandida me causou uma ferida Quando me abandonou A conheci na rua Fumando, bebendo e na prostituição Comprei o seu carinho E a levei pro meu ninho E a levei pro meu ninho De amor e paixão O tempo passou E ela conquistou O meu coração Encheu meu ninho Com muitos filhinhos Frutos da paixão Dizia que me amava E eu acreditava No seu falso amor Mas ela foi embora E fez o nosso ninho Amorada da dor E então eu chorei Muito tempo passei Abandonado e sozinho Hoje eu tenho Hoje eu tenho alguém Que me ama também E me dá carinho Olha só pra ela Sentada me olhando Chorando na calçada Sei que se arrependeu Pois meu amor ela perdeu Por ela eu não sinto mais nada Um forte abraço Para os meus amigos Da Juan Ferreira E Lavinho do Brega E então eu chorei Muito tempo passei Abandonado e sozinho Hoje eu tenho alguém Que me ama também E me dá carinho Olha só pra ela Sentada me olhando Chorando na calçada Sei que se arrependeu Pois meu amor ela perdeu Por ela eu não sinto mais nada Sei que se arrependeu O meu amor ela perdeu Por ela eu não sinto mais nada Meu amor eu acho que passou da hora Não tem jeito é agora Precisamos conversar Eu não posso mais ficar aqui sofrendo Vejo tudo se perdendo Nosso amor está morrendo Isso não vou aceitar Preciso encontrar uma saída Sair dessa rotina Pra não ver chegar o fim Te amo e não consigo disfarçar Também vejo em teu olhar Que você não vive sem mim Nem mesmo o céu Nem mesmo o mar É maior que o nosso amor É maior que o nosso amor Enfim Nem mil palavras Conseguem explicar Essa paixão que não tem fim Nem mesmo o céu Nem mesmo o mar É maior que o nosso amor Enfim Nem mil palavras Conseguem explicar Essa paixão que não tem fim Preciso encontrar uma saída Sair dessa rotina Pra não ver chegar o fim Te amo e não consigo disfarçar Também vejo em teu olhar Também vejo em teu olhar Que você não vive sem mim Nem mesmo o céu Nem mesmo o mar É maior que o nosso amor Enfim Nem mil palavras Conseguem explicar Conseguem explicar Essa paixão que não tem fim E nem mesmo o mar Nem mesmo o céu É maior que o nosso amor Enfim Nem mil palavras Conseguem explicar Essa paixão que não tem fim Nem mesmo o céu Nem mesmo o mar É maior que o nosso amor Foi fim Nem mil palavras Conseguem explicar Essa paixão que não tem fim É pra rocha gostoso Com o santo lima Tocando o que toca Em seu coração Luciano Lima Quando um novo dia amanhecer Vou estar bem longe de você Não vou mais impedir os sonhos teus Parece que não fiz você feliz Meu egoísmo te fez infeliz Voltei aqui só pra dizer adeus Arrumei a minha mala e saí A sua liberdade eu devolvi Nem sequer um beijo eu te dei Saí de casa pra você não ir Voltei aqui só pra me despedir Infelizmente não mais te encontrei Bateu as suas asas quis voar Sobrevoa a imensidão do céu Peço que faça como a beija-flor Se não encontrar um novo amor Pode voltar voando para mim Bata as suas asas beija-flor Não existe jardins em meio ao léu Se não achar um ninho pra pousar Flores no meu coração irão brotar Pra você voltar voando para mim Oh, 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 oh Pra você voltar voando para mim Mateu as suas asas As suas asas quis voar Sobrevoa a imensidão do céu Peço que faça como a beija-flor Se não encontrar um novo amor Pode voltar voando para mim Bata as suas asas beija-flor Não existe jardim em meio ao léu Se não achar um ninho pra pousar Flores no meu coração irão brotar Pra você voltar voando para mim 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 Se inscreva no canal Fui contratado por um fazendeiro Pra lidar com o gado no sul do Goiás Uma vez por mês eu tinha uma folga No meu novo emprego de capataz Nessa fazenda havia muitos empregados E cada um ali tinha sua função A minha namorada fabricava queijo Quem tirava leite era o velho Tião A minha namorada fabricava queijo E quem tirava leite era o velho Tião Até que um dia houve um embaraço Acabou atrasando toda a produção Vi que o serviço estava parado Era o dia de folga do velho Tião E foi aí que sobrou pra mim Tive que dar um jeito naquela questão E mesmo sem saber tirar leite Eu cobri a folga do velho Tião E mesmo sem saber tirar leite Eu cobri a folga do velho Tião E eu passei o dia lidando com a vacada Eu fiz o leite Jorra pergunte a minha namorada Se eu não passei o dia lidando com a vacada E foi aí que sobrou pra mim Tive que dar um jeito naquela questão E mesmo sem saber tirar leite Eu cobri a folga do velho Tião E mesmo sem saber tirar leite Eu cobri a folga do velho Tião E eu passei o dia lidando com a vacada Lidando com a vacada Lidando com a vacada Eu fiz o leite Jorra pergunte a minha namorada Se eu não passei o dia lidando com a vacada E eu passei o dia lidando com a vacada Lidando com a vacada Lidando com a vacada Eu fiz o leite Jorra pergunte a minha namorada Se eu não passei o dia lidando com a vacada E eu passei o dia lidando com a vacada Lidando com a vacada Lidando com a vacada Eu fiz o leite Jorra pergunte a minha namorada Se eu não passei o dia lidando com a vacada Música Eu tenho um cachorrinho que se chama Bilal Tem um corpo retinho, a cabeça descomunal Ele finge de morto e fica todo durinho Deitado no chão da sala em cima de um tapetinho A minha empregada, dona de um popozão Tava limpando a casa na maior empolgação Dançando forrozão do Luciano Lima Ela escorregou no tapete e no Bilal caiu em cima Ela caiu em cima da cabeça do Bilal Acabou machucando a cabeça do Bilal O meu Bilal ficou, ficou todo molinho Porque ela caiu em cima da cabeça do bichinho Ela caiu em cima da cabeça do Bilal Acabou machucando a cabeça do Bilal O meu Bilal ficou, ficou todo molinho Porque ela caiu em cima da cabeça do bichinho Eu tenho um cachorrinho que se chama Bilal Tenho um corpo retinho, a cabeça descomunal Ele finge de morto e fica todo durinho Deitado no chão da sala em cima de um tapetinho A minha empregada, dona do popozão Tava limpa na casa na maior empolgação Dançando forrozão Do Luciano Lima, era escorregou no tapete E no Bilal caiu em cima, ela caiu em cima Da cabeça do Bilal, acabou machucando Da cabeça do Bilal, o meu Bilal ficou Ficou tudo molinho porque ela caiu em cima Da cabeça do bichinho Ela caiu em cima da cabeça do Bilal Acabou machucando Da cabeça do Bilal, o meu Bilal ficou Ficou tudo molinho Porque ela caiu em cima da cabeça do bichinho Eu tenho um cachorrinho que se chama Bilal Tenho um corpo retinho, a cabeça descomunal Ele finge de morto e fica todo durinho Deitado no chão da sala em cima de um tapetinho A minha empregada, dona do popozão Tava limpa na casa na maior empolgação Dançando forrozão Do Luciano Lima, era escorregou no tapete E no Bilal caiu em cima, ela caiu em cima Da cabeça do Bilal, acabou machucando Da cabeça do Bilal, o meu Bilal ficou Ficou tudo molinho porque ela caiu em cima Na cabeça do bichinho Ela caiu em cima da cabeça do Bilal Acabou machucando Da cabeça do Bilal, o meu Bilal ficou Ficou todo molinho porque ela caiu em cima da cabeça do bichinho Ela caiu em cima da cabeça do Bilal Acabou machucando a cabeça do Bilal O meu Bilal ficou Ficou todo molinho porque ela caiu em cima da cabeça do bichinho Alô meu povo Luciano chegou agora Jogue a tristeza fora, vem chegando, vem pra cá Cargo no peito, coração apaixonado por esse povo bonito que gosta de dançar Minha pegada no piseiro, hoje o dia, vamos amanhecer o dia, arrastando a foló no chão Beijar na boca, beber e farrear, eu quero ver você Dança beijando no salão, que vem se requebrando, vai tremendo o povozão Agarra, esfrega, solta, vai descendo até o chão, essa pegada louva que faz tremer o chão Eu quero ver você dançar beijando no salão E vem se requebrando, vai tremendo o povozão Agarra, esfrega, solta, vai descendo até o chão, essa pegada louva que faz tremer o chão Eu quero ver você dançar beijando no salão E vem se requebrando, vai tremendo o povozão Agarra, esfrega, solta, vai descendo até o chão, essa pegada louva que faz tremer o chão Eu quero ver você dançar beijando no salão E vem se requebrando, vai tremendo o povozão Agarra, esfrega, solta, vai descendo até o chão, essa pegada louva que faz tremer o chão Eu quero ver você dançar beijando no salão E vem se requebrando, vai descendo até o chão, essa pegada louva que faz tremer o chão E vem se requebrando, vai descendo até o chão, essa pegada louva que faz tremer o chão Minha vizinha tá criando um bichinho, fica a noite inteira no bicho passando a mão Tava passando o dedo na boquinha do bichinho E acabou levando uma mordida no dedão Ela saiu correndo pela rua quase nua Uma calcinha preta dividindo o povozão Tocou meu interfone com uma voz assustada Parecia até que ela tinha visto a sombração Rapidamente saí para abrir a porta E perguntei o que está acontecendo Sem dizer nada ela se agarrou comigo Uma olhadinha de suor e seu corpo tava tremendo Toda dengosa ela falou no meu ouvido Que o seu bichinho lhe deixou na aflição Me arrastou para dentro do seu quarto e me pediu pra resolver a sua situação Quando ela mostrou o bicho pelado em cima da cama Porque descobri que era uma terereca Catei a tora de pau e meti no bicho dela Mas o bicho era liso e pulava igual peteca E ela me pedia já ficando estressada Vem cá logo o vizinho mete o pau nessa danada Enquanto mais meti o pau mais a vizinha pedia Mete mais o pau acaba com minha agonia De tanto leva paulada a bichinha ficou parada Agora sim vizinho eu estou realizada Quando ela mostrou o bicho pelado em cima da cama Porque descobri que era uma terereca Catei a tora de pau e meti no bicho dela Mas o bicho era liso e pulava igual peteca E ela me pedia já ficando estressada Vem cá logo o vizinho mete o pau nessa danada Enquanto mais meti o pau mais a vizinha pedia Mete mais o pau acaba com minha agonia De tanto leva paulada a bichinha ficou parada Agora sim vizinho eu estou realizada Música 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 prazer, e loucuras que não são do coração, não chore amiga, foi você quem quis assim, te entreguei o meu amor, você não quis cuidar de mim, não chore amiga, aceite um conselho meu, pra esse vazio no coração, pra acabar com essa solidão, o que falta em você sou eu, o que falta em você sou eu, o que falta em você sou eu, vai chorar e mergulhar na solidão, vai encontrar muito prazer, que loucuras que não são do coração, não chore amiga, foi você quem quis assim, te entreguei o meu amor, você não quis cuidar de mim, não chore amiga, aceite um conselho meu, desse vazio no coração, pra acabar com essa solidão, o que falta em você sou eu, o que falta em você sou eu, O que falta em você sou eu 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 Outra vez briguei com ela Briguei sem motivo e sem razão Ela é um sonho que eu realizei O meu amor pra ela entreguei Coloquei meu coração em sua mão Mesmo assim briguei com ela Não ouvi a voz que vem do coração Decidido eu fui em busca de aventuras Na rua eu só encontrei loucura Peguei com o coração na contramão Confesso que tentei me desculpar E insistentemente eu te liguei Mas ela não atende o celular Tenho certeza que quer me mostrar Que dessa vez eu amagoei Tô ligando arrependido Sei que o que fiz foi sem noção Eu me afastei da flor do meu jardim Seu perfume tá impregnado em mim Tá faltando a metade do meu coração Sem você estou perdido Desesperado eu busco teu perdão Sei que ainda tá vazio meu lugar Lembro que você jurou sempre me amar Devolvo a metade do meu coração Outra vez briguei com ela Briguei sem motivo e sem razão Ela é um sonho que eu realizei O meu amor pra ela entreguei Coloquei meu coração em sua mão Mesmo assim briguei com ela Não ouvi a voz que vem do coração Decidido eu fui em busca de aventuras Na rua eu só encontrei loucura Fiquei com o coração na contramão Confesso que tentei me desculpar E insistentemente eu te liguei Mas ela não atende o celular Tenho certeza que quer me mostrar Que dessa vez eu amagoei Tô ligando arrependido Sei que o que fiz foi sem noção Eu me afastei da flor do meu jardim Seu perfume tá impregnado em mim Tá faltando a metade do meu coração Sem você estou perdido Desesperado eu busco teu perdão Sei que ainda tá vazio o meu lugar Lembro que você jurou sempre me amar Devolvo a metade do meu coração Música Alô meu amigo Carlos Costa Grande divulgador de Guarulhos, São Paulo Um abraço especial para você E para toda a galera que curte a live do Bulls Top Show Você tá muito enganada Se tá pensando que eu ainda sofro por você Dessa vez digo que não Eu não vou dormir na praça Pensando em você Essa noite vou sair Eu quero me divertir Me envolver com outra mulher Só não vou dormir sozinho Sem amor, sem ter carinho Sei que é isso que tu quer Toda vez que a gente briga Você manda eu ir embora Depois vem me procurar Hoje eu não vou voltar Vou afogar nossa paixão Aqui nos copos desse bar Hoje eu não vou voltar Vou afogar nossa paixão Aqui nos copos desse bar Tô morando no boteco Hoje vou me embriagar Não me julgue a culpa é sua Se me ver secando o litro Quem mandou me abandonar Tô morando no boteco Vou beber pra te esquecer Quanto mais eu seco o litro Pra tentar te esquecer Mas me lembro de você Alô galera de Cândido Salles Bahia Um abraço especial a todos vocês Toda vez que a gente briga Você manda eu ir embora Depois vem me procurar Hoje eu não vou voltar Vou afogar nossa paixão Aqui nos copos desse bar Hoje eu não vou voltar Vou afogar nossa paixão Aqui nos copos desse bar Tô morando no boteco Hoje vou me embriagar Não me julgue a culpa é sua Se me ver secando o litro Quem mandou me abandonar Tô morando no boteco Vou beber pra te esquecer Quanto mais eu seco o litro Pra tentar te esquecer Mas me lembro de você Quanto mais eu seco o litro Pra tentar te esquecer Mas me lembro de você Quanto mais eu seco o litro Pra tentar te esquecer Mas me lembro de você Mas me lembro de você Hoje me deu na cabeça De uma velha malabria Onde eu guardava os meus segredos De bons tempos que eu vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus sonhos De olhos baixos na rua Já estou pra me apagar Disfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Só ela Me fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Fiz o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto